Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, graças a Deus, 22 de março, e esse é o Alba News com as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Gaúcho Zero Hora, STF anula julgamento que previa a revisão da vida toda no INSS. No jornal Correio do Povo, tempestades causam danos em 123 cidades e deixam feridos no Rio Grande do Sul. No jornal Curitibano Gazeta do Povo, Justiça, Robinho é preso em Santos para cumprir pena por estupro na Itália. Destaque agora para as manchetes dos jornais da Bahia. A capa do jornal A Tarde destaca Dia Mundial da Água. Economia no Mar movimenta 80 bilhões de reais por ano na Bahia. No jornal Correio, Bahia registra 10 vítimas de estupro por dia. A capa da Tribuna da Bahia traz nova ligação entre a Praia do Flamengo e Ipitanga vai beneficiar 40 mil pessoas. E no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, servidoras apreendem defesa pessoal em oficina ofertada pela Escola do Legislativo. Agora as notícias internacionais. Uma volta pelo mundo nesta sexta-feira, dia 22 de março. Para começar com o britânico The Guardian. Guerra a Israel-Gaza. União Europeia e Estados Unidos aumentam pressão para cessar fogo em Gaza. No jornal francês Le Monde, guerra na Ucrânia, insultos, provocações militares e ataques cibernéticos. A agressividade de Moscou em relação a Paris redobra em força. E no tabloide econômico Financial Times, Estados Unidos insistem para que a Ucrânia suspenda os ataques às refinarias de petróleo russas. Confira agora a previsão do tempo para hoje. Em Salvador, em outras cidades baianas. Para começar no sul do estado, com Itabuna, que terá uma cesta de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 24, máxima de 33 graus. Em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, sol o dia todo e sem chuva. Mínima de 23, máxima de 32 graus. Salvador terá uma sexta-feira de sol com aumento de nuvens pela manhã e previsão de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 24, máxima de 33 graus. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira com notícias e destaques do Alba News para você. Com um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima sexta-feira aí para você, excelente fim de semana e até segunda.